Bom, eu acho que a gente tem que apontar o problema que está colocado aqui, que é o seguinte. A candidatura do Lula, nesse momento aqui, não está garantida que vai ganhar a eleição nem no primeiro nem no segundo turno. E do jeito que ela está se envolvendo aí pela política imperialista, já começa a pairar uma dúvida sobre qual é o objetivo dessa candidatura, porque é muita pressão, é muita, como é que se diz, adaptação ao imperialismo. Tudo bem, dá para entender que o pessoal está tão envolvido com a ideia de ganhar as eleições que eles estão fazendo qualquer coisa. Isso é da natureza do PT. Quando eles chegaram no governo, eles fizeram muita coisa que nem Deus acredita com essas ilusões. Eles achavam que uma vez que eles chegaram ao governo, eles eram donos do país. E a coisa terminou do jeito que a gente viu. A maioria dos dirigentes do PT foi em cana, condenado. Alguns, inclusive, continuam aí ameaçados de, inclusive, morrer na cadeia, Carlos José Dirceu, e outros. O próprio Lula foi preso, o governo foi derrubado e tudo mais. Mas eles tinham certeza absoluta de que eles eram os donos do país, que não tinha mais imperialismo, militares, que a burguesia estava neutralizada, que a Rede Globo estava a serviço deles, etc, etc. O que dá para perceber é o seguinte, que a candidatura da terceira via, que todo mundo diz, todo mundo com quem eu conversei, conversei com muita gente, dei muitas entrevistas, o pessoal acha meio uma excentricidade nossa falar da terceira via. Até pouco tempo atrás, era assim, a candidatura da terceira via não vai nem se consolidar, não vai ter a candidatura da terceira via. Bom, novidade no noticiário, a candidatura da terceira via já está aí, já está consolidada. E a maior parte do pessoal que está nessa apoteose da democracia, os principais signatários do Manifesto pela Democracia, curiosamente, apoiam a candidatura da terceira via. O que, logicamente, é óbvio que o pessoal desconfia, acho que é uma excentricidade nossa, porque a Simone Tebet, que é a candidata da terceira via, nunca passou dos 2%. Então, parece realmente uma coisa muito fora do comum. Só que, lógico, nós sabemos que muita coisa pode acontecer. O pessoal acha assim, não, já não dá mais tempo de fazer nada, não é verdade. O jogo da candidatura da terceira via tem que ser feito justamente nesse espaço de tempo apertado. porque serão feitas coisas, né, ou eles estão planejando fazer coisas que precisam cair com uma bomba e não ter tempo para reagir. Eu acho até que se você der tempo para reagir, se cair uma bomba aí na candidatura do Lula, eu acho que o PT não vai reagir. Agora, eles estão todos supercombativos aí contra o fascismo, porque eles estão, né, atrás do STF, atrás do imperialismo norte-americano, eles estão atrás do... dos empresários da Febraban, dos empresários da Fiesp, então eles ficam muito corajosos. Mas a hora que cair uma bomba, não vai ter nenhuma dessas pessoas para segurar a onda. Aí o pessoal fica totalmente desnorteado. Esse é o perigo que nós estamos enfrentando. Quanto mais movimentação eu vejo em torno do problema da democracia, mais eu acho que é bem possível que aconteça alguma coisa contra a candidatura do Lula. Ainda mais pelo nível de envolvimento do próprio PT na campanha, que, em última instância, na minha opinião, não é para favorecer o Lula, mas é dirigida contra ele. Aparentemente seria o Bolsonaro, mas não é verdade que seja o Bolsonaro. Essa conversa de que o Bolsonaro vai dar golpe e tal, isso aí tudo não se sustenta. E também, conhecendo bem uma parte significativa da esquerda brasileira, a gente sabe que eles só são capazes de lutar contra golpes de mentirinha. A hora que aparece aí um bolsonarista de verdade, mesmo que ele não seja muito ameaçador, como aconteceu no Rio de Janeiro, com aquele deputado bolsonarista, Rodrigo Amorim, o pessoal tira o time de campo rapidinho. Então, nós temos que esperar para ver o que vai acontecer, como é que as coisas vão se desenvolver. Pode ser que a burguesia não faça nada, mas o nível de movimentação é muito grande, para que não aconteça nada. Nessa altura, parece até improvável que não aconteça nada. Alguma coisa vai acontecer. Porque uma coisa que a gente deve considerar friamente é o seguinte, esse pessoal não vai sair de casa para defender a democracia, principalmente quando não tem nenhuma grande ameaça à democracia. O que tem aqui é que o Bolsonaro, na melhor das hipóteses, pode fazer um protesto contra o resultado eleitoral. Agora, vocês acham mesmo que os dirigentes da FEBRABAN vão sair por aí assinando manifesto para defender o resultado eleitoral porque ele favorece o Lula contra o Bolsonaro? Parece natural isso daí? Parece provável que eles façam isso? Não parece. Nem um pouquinho provável. A explicação seria a seguinte, que eles não estão saindo para defender a candidatura do Lula. O que eles mesmos falaram, que não é uma defesa da candidatura do Lula. Que a FEBRABAN, a Fiesp, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, tudo mais, eles estão saindo a campo para defender a democracia. Quer dizer, um conjunto, que seria um conjunto de regras. Apesar de que a democracia, do ponto de vista concreto, favoreceria uma pessoa que eles não querem ver no governo, que é o Lula. Devemos acreditar que é assim? Que banqueiro tem ideais abstratos, que são separados da contabilidade e do dinheiro. Não acho natural isso aí. Que a Fiesp vai sair de casa para defender a democracia, sabendo que a democracia vai favorecer o Lula. Se fosse assim, a única explicação é que o Lula foi convertido por esse pessoal à política deles. Que eu também não acho muito provável. Mas seria a única explicação plausível. O Lula se passou para o lado dos banqueiros, então os banqueiros estão defendendo a candidatura dele. Não é fato isso daí. Eles estão procurando outra coisa e a defesa da democracia não é defesa da democracia nenhuma. Até porque eles nunca defenderam a democracia em situação nenhuma no Brasil. Quando eles falam em defesa da democracia, normalmente é um ataque contra os direitos democráticos da população, como aconteceu em 2016. É o que interessa para eles.